Sérgio, Borelli e Martinelli. Eu chamo ele de Borelão. E Borelão a cada ano. Borelão 98, Borelão 97, Borelão 1957. Hoje até chegou aqui. É o Borelão. Que ano? 02, Borelão 02. Martinelli, vamos falar um pouco da sua vida profissional. Como é que foi a sua entrada para o rádio e para o jornal? Você trabalhava assim? Era no departamento de... Era uma universidade ou uma escola de medicina? Não, mas isso foi muito depois. Foi muito depois. O problema do rádio aconteceu em 1946. Eu tinha 16 anos. E esse Borelão. E a quermesse da Igreja São José tinha na minha responsabilidade o serviço de alto-falantes. Os anúncios, a apresentação de desfile de moda. Era uma delícia, né? Aquela coisa tudo simples, maravilhosa. E a quermesse ficava um quarteirão abaixo da rua do nosso chefe Bueno. Ele morava na rua São José, a 100 metros da igreja. Uma noite eu estou lá, chega alguém e diz, olha, amanhã o senhor vai lá na PR7 que o senhor Bueno quer falar com o senhor. Eu não sou senhor, eu tenho 16 anos. O que ele quer? Não, ele quer falar com o senhor. Foi até uma empregada dele que foi lá. Aí eu fui à rádio. Ele me recebeu. Ele falou, estou te chamando aqui por duas coisas. Primeiro, porque você é filho do meu irmão, maçom Dino Martínez. E segundo, porque a sua voz vai dar vida a você, a sua família, porque você pode crescer muito no rádio. Tudo bem. E aí, senhor Bueno, você vai fazer um teste hoje lá no auditório com o Sebastião Porto. Então, eu fui para o auditório. Carlos Gomes, que você conheceu, não conheceu. Não, não conhecia. Você não participou. Que era o ex-cassino antártico, onde o Ladeira tocava piano. E as mulheres vinham da França, especialmente importadas pelo pessoal da senhora Junqueira, os sobrinhos e pelos filhos do chibite, o rei do café. E eu me lembro que o texto era assim. Na minha casa tem uma cozinheira. Que cozinheira boa? Tão formidável. Será que ela vai queimar o arroz e o feijão? Foi o texto que o Porto me deu. O Porto que nós conhecemos bem era uma figura simpática, mas muito fechada. Então, ele fazia tudo com muita seriedade. E acabei sendo aprovado. A minha voz ficou gravada naquele gravador GE, de fio de alumínio. Não era fita. Que dava amor. Aí, como todo locutor que começa em rádio, você vai trabalhar de noite. Para começar a errar, começar a ficar nervoso. Porque a noite não sempre não tem audiência. Mas eu fui muito bem. Já com 17 anos, era diretor do Departamento de Esportes, comentarista esportivo. E passei, então, a escrever o esporte para o Jornal à Tarde, em Ribeirão. E mais tarde foi no Diário da Manhã. É. Foi isso aí. Assim que foi o início da carreira. É, cara. É. E acabou agora em 70. Eu comecei também no serviço de alto-falantes, de tal batalha. Depois, né? Rádio, etc. É preciso que você saiba, você, telespectador, o que era a PR7. A PR7 é uma rádio gigantesca. Talvez, em instalações, na época, a melhor. Uma das melhores do Brasil. A melhor do Brasil. Não tem. A Rádio Nacional é uma potência. A Tupi não é uma potência, mas em instalações, a melhor do Brasil é a PR7. E lá começaram vários artistas que fizeram grande carreira. Por exemplo, Moacir Franco, que saiu daqui, foi para lá. Rogério Cardoso. Como é que foi sua convivência com o Rogério Cardoso, que está aí na Globo, com o Moacir Franco? Eu tive muita convivência com o Rogério. Com o Moacir, ele era separado da nossa turma, né? Era ele, o Gilberto, o Toledo, a Magda. Mas com o Rogério eu tinha convivência de 24 horas. Inclusive, a madrugada toda, as idas dele ao pronto-socorro para tomar uma injeçãozinha, começar a espirrar, porque ele gostava de um uísquezinho, né? E foi um tempo maravilhoso, as serenatas que a gente fazia, ele cantando aquelas músicas dele, né? Que até hoje não foram gravadas, porque ele disse que não dá parceria para ninguém. Ele me falou ainda, há uns tempos atrás, né? Vem, ó vem, que saudade de você. Abre o portão. Oh, o bicho papão. O bicho papão foi, o Moacir Franco. Mas o Rogério tem músicas lindas, que você sabe mais do que eu, né? Que ele compunha. Porque o Rogério entrou na rádio, ele foi fazer o vestibular do curso de odontologia, Foi professor Ninturitaba, tem muita gente que pensa que não, mas é verdade. Foi, no Colégio das Irmãs. Mas ele entrou na faculdade em primeiro lugar e nunca mais foi lá. As provas dele, porque naquele tempo não tinha esse negócio de X, não. Você tinha que fazer a dissertação de química, física, biologia. E quando acabou o vestibular, ele chegou na rádio, eu me lembro bem, de um terninho azul marinho, que ele tinha uma gravata vermelhinha, com o violão do lado e o violino do outro, falou assim, eu vim aqui para ver se vocês me arrumam emprego aqui, e que eu sou louco para trabalhar em casa. E aconteceu. Eu nunca mais estudou. Eu me lembro dele fardadinho. Acabou formando direito como eu, mais tarde, no Rio de Janeiro, né? E fardado de tiro de guerra, que eu não me lembro. É, de guerra ele fazia também. Namorou a filha do tenente, que era do tiro de guerra, porque ele faltava e não tinha problema. É, o Sérgio, contando as coisas do Rogério. Agora, Rogério Cardoso, da família, da Globo. O Rádio AM morreu por quê, Martínez? O que foi? Não, o Rádio... Falta de patrocinador, é isso? Não, eu acho que... Ou falta de radiodifusores. Não, eu acho que o Rádio AM, ele foi sepultado pelos seus proprietários, né? Eles se apavoraram com a televisão e começaram a não mais investir. Ao invés de contratar profissionais de alto gabarito, valores excepcionais, né? Você lembra que no nosso tempo de rádio saía um locutor e entrava a outro, a voz era a mesma. Eram vozes padrões. Padrões, é. Então, eles fraquejaram e começaram a pegar quem aparecia, né? Não tinha mais nada, não tinha um programa de esporte, esquecer, escrevia, o jornal falado. Hoje, quando eu ouço o Miami, ele diz assim, me dá esse papel aí que... Quem que jogou ontem mesmo? Então, eu nunca vi isso na minha vida, né? Rádio não se faz assim, né? Você lembra que nós fazíamos a rotativa sonora ensaiada? É, lia antes. Meia hora antes, ó. Muda essa palavra que você está engasgando. Não podia errar também o português. E também as palavras que você não saía, mudava. Hoje não tem nada disso. Então, eu acho que os proprietários foram os maiores responsáveis por isso. Foi muito bom ter você no nosso programa. Obrigado, hein? Espero que tenha correspondido o seu convite. Ah, gostoso, gostoso. E na próxima semana, eu vou trazer um outro jornalista. É, porque nós tínhamos dois representantes do Judiciário. E eu já olhei aqui dois do Judiciário e vamos trazer, na próxima semana, outro jornalista. Obrigado, amigos. E até lá. Tchau. 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 Tchau.